A dúvida é Agora já sei quanto que eu vou vender Uma garrafinha dessa de 300ml Olha, lacra mesmo Tem que apertar mais forte Vamos ver pessoal como é que lacra aqui Opa, lacrou, legal Ah, dá uma apertadinha Entendi, é de rosca pessoal Aqui ó, quanto eu vou vender Pessoal, aqui É, tá vendo? Ficou legal? Aqui deu 30 suco de milho, tá? Eu bebi um pouquinho também, né? Deu uns 32 e a gente bebeu aqui Então deu 30 suco de milho Eu paguei 25 reais no saco de milho Material gastamos o que? R$1,50? Mais ou menos, né? Entre açúcar, tudo mais Por aí, foi 3 litros de leite Ah Um leite, 2 leites Não, 3 leites condensados E 1 quilo de açúcar Então, a gente gastou uma faixa de 50 reais De material Vamos botar pra 70 Porque tem um gasto também e tudo Do trabalho Foi aí, a gente trabalhou e a gente vai ter lucro aqui Claro, né? Mais Mais 25 reais do 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 milho Vamos botar Sem quanto? Tá bom, né? Vamos botar 100 reais de gás Mas não dá isso tudo, não Eu posso botar aqui A 5 reais cada um Lembrando que tem gente que faz com água, né? É Gasta muito o que a gente fez com leite, tá, pessoal? É, aqui E tem gente que não usa leite condensado Usa só a papa mesmo E a gente pode fazer o suco de milho A papa de milho Que já é o mesmo processo E o bolo de milho ainda Então eu posso vender aqui no barato 5 reais a unidade Tá? 30 vai dar 150 reais Eu não gastei 100 reais, tá, pessoal? Pelo amor de Deus Né? É Mas vai dar 30 suco de milho, pessoal Eu vou botar lá Vai vender rápido demais Né? É muito pouco Eu tinha que levar Eu levava 200, né? Tá vendo? Era Cento e pouco Cento e pouco, 200 Suco de milho Eu tô levando 30 Hoje E amanhã Enchi o freezer lotado, né? Então vai ganhar 50 reais Eu pensei que tava até Até pra faturar mais Mas pra faturar mais Tem que colocar mais água Como a gente colocou muito leite Então não sobra tanto assim Bom